Oi, amigas e ai gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem testando produtinhos baratex do jeito que a gente ama, de 10 até 15 reais e espero muito que vocês gostem, eu tô ansiosa alguns produtos eu já dei dando umas dedadinhas mas a maior parte é primeiras impressões então, espero muito que vocês gostem tem o ventilador bem aqui, sim então se ficar algum barulho no fundo, é o ventilador porque aqui está muito calor, beleza? e é isso, curte, comenta, compartilha com os amigos me segue no Instagram e ativa o sininho de notificação pra sempre você tá vendo, acho que tá doidinha por aqui então sem mais conversa fiada, se bora pro vídeo então gente, vamos começar, não tem nenhum creme hidratante mas eu comprei duas brumas isso mesmo gente, comprei duas brumas são duas brumas glow porém, essa daqui parece ser mais glow e essa aqui parece ser mais glitter olha só essas partículas de brilho, gente que coisa mais linda essa daqui é da Tom Vivo Make nunca ouvi falar dessa marca quem já ouviu, comenta aqui embaixo pra mim e essa aqui é da Belly Angel eu acho que é uma nova, não sei é de coco e ela parece ser mais gelatinosinha assim, né, ó então eu vou passar essa daqui primeiro e essa aqui por ter um aspecto mais vamos supor assim, mais sequinho, né que seca mais rápido eu vou passar ela no final da maquiagem então vamos começar com essa daqui só fala que é bruma refrescante luminous glow aplica bruma sobre o rosto só isso, então eu vou aplicar, né minha gente já sacudir aqui já tá bom o cheiro de coco é maravilhoso eu amo cheirinho de coco estão vendo os brilhos? tem bastante brilho aqui na cama não dá pra ver mas aqui no espelho dá pra ver umas partículazinhas de brilho fui caçar os brilhos e achei fã uns cravos e acabei espacando aquela, né que gosta de futucar tudo beleza beleza ela é bem preguentinha e tem umas partículazinhas de brilho mas vamos então pro segundo passo que é a base a base que eu comprei foi essa aqui da Louis Anse vi muito Jessica Juvence usando essa base quando eu achei eu falei oh my god essa aqui é na cor B1 não sei se é exatamente o tom da minha pele mas vamos lá é a base fluida a gente antes de usar só isso não fala nada mas pelo que eu vi Jessica Juvence usando isso aqui é uma base muito reboco então bora lá testar meu Deus do céu é muito reboco gente olha isso cadê as minhas machinhas vermelhas esses aqui só de um lado pra vocês verem a diferença eu acho que aquela quantidade que eu botei dava pra passar dos dois lados sério mesmo porque olha isso e ela tem um acabamento muito bonito sabe eu não sei se é por ela bem tá aqui mas ela já tá bem secando mas não fica aquele seco esturricado não eu não sei se foi por por causa da bruma também né que hidratou né na bruma que eu passei antes deu uma hidratada mas ela tá bem bonita na pele olha só né e cobre muito amei e voltei e olha essa pele que maravilhosa gente amei essa base mostrou a camada está mas nem precisa ela já cobriu até as minhas olheiras aqui se eu não me engano eu paguei 12 reais nela e ela é muito boa aqui onde eu passei primeiro não tá seco esturricado ela seca mas não fica então sei também se é por causa da bruma que é hidratante né mas ela tá transferindo um pouquinho aqui eu sinto ela molhadinha na minha pele então como é primeiras impressões eu conto os testes que eu vou fazer com ela durante o dia lá no meu instagram então me segue se tu não me segue beleza? beleza vamos agora pro corretivo eu vou usar esse aqui da Dalla Makeup esse é na cor 04 que eu sempre compro um tomzinho o tom da minha pele né pra esconder as olheiras porém essa base já fez a função do corretivo porque misericórdia tampou tudo até o lugar que eu tinha futucado as espinhas ela tampou mas vamos dar mais um uma coberturinha por aqui né pequenininha de ferro então esse da Dalla eu já sei como é que ele funciona sei que a cobertura dele é maravilhosa fica um cremosinho não fica esturricado e simplesmente eu amo demais contorno eu não comprei porém eu comprei uma base pra fazer uma maquiagem na minha mãe e o tom da minha mãe é um pouco mais escuro do que o meu vou usar essa base como contorno cremoso o que vocês acham a base é essa daqui ó base mate vegana da max love também aquelas que não dizem nada né mas ela fala que é secagem rápida e alta cobertura só isso essa aqui é a cor 44 que eu comprei ó esse tomzinho aqui pra fazer maquiagem da minha mãe e ela foi uns 12 reais também a cor dela é assim ela é bem levinha emoliente cremosa mas porém não tão pesada né eu vou fazer tentar fazer um contorninho aqui com a esponjinha mesmo o tomzinho dela é mais caramelo um tom mais frio mas olha só não tiro a base que tá embaixo e depois a gente vê como pode escorar mais um pouquinho gente essa base pra minha mãe ficou bem boa pra mim ficou um tomzinho caramelo mas pro tom da minha mãe ficou bem bom ela é cremosinha porém ela não seca mas não fica também esturricada igual essa da Luizance também secou mas tá aqui ó bem tô amando essa pele bem hidratada sabe assim que perdeu 300 litros de água maravilhosa agora vamos para o blush o blush é em pó gente eu comprei essa sombra aqui da My Life unitária aquelas sombras unitárias da My Life também por causa de Dona Jéssica Juvencio Juvencio eu vi ela usando esta sombra como blush e simplesmente eu fiquei apaixonada encantada ó ele é um rosa até eu fiz pra eu de cair no chão agora quando eu fui pegar pra fazer a maquiagem ele simplesmente se soltou mas ó ele é um rosa com partículas de brilho e olha a pigmentação disso eu simplesmente trisquei o meu dedo Senhor Jesus vamos passar com muito cuidado e amor no coração então eu vou pegar aqui com muito cuidado vamos gente é só um trisco zero e corte pera meu Deus sabia que tinha sido demais mas pera calma deixa eu pegar daqui passar pro outro lado que deu ruim ai tô parecendo aquela da batatinha frita um dois três misericórdia round seis corre aqui gente é muito pigmentada batata de batata toda pera deixa eu esfumar e agora a gente pega a esponja porque acho que não vai dar certo não pera calma que ainda tem o pó tudo se resolve com o pó gente que pa que sombra é essa misericórdia ai calma calma consegui mas olha o brilho dela como é lindo um rosa brilhoso muito maravilhoso porém você tem que tomar muito cuidado gente porque a bichinha é porreta mas olha que bonita né hum amei pra 10 de conta hein eu comprei na lojinha do 10 mas eu acho que no site da my life ela sai um pouquinho até mais barata quando tá de promoção tipo 6 7 reais beleza de iluminador eu não comprei esse iluminador vou usar essa paleta aqui de sombras ó que tem uns dois iluminadores três iluminadores aqui ó tem esse eu vou usar esse tonzinho aqui que é mais clarinho olha só que é dessa marca aqui Invicta Make by Evina Mix Base que é uma paleta básica mesmo olha como tons bonitos aqui também caiu tá gente junto com aquela outra e saiu um pedacinho então eu vou usar este daqui gente que cheiro bom cheiro de talquinho de vó sabe eu amo e aqui com o pincel esse tonzinho mais claro e vamos ai que lindinho olha é aquele estourinho bem bonito que a gente gosta vou mostrar um pouquinho o cor rosado já que tá tudo rosado aqui olha só que lindo amei muito boa essa aqui é 10 reais tá também foi 10 reais que eu comprei na lojinha aqui da minha cidade do 10 olha só pigmentação muito bonito deixa eu fazer aqui o swatch das três cintilantes pra vocês verem olha só essa aqui foi a que eu usei essa aqui é a rosada e essa aqui é aquela que quebrou na pontinha olha só bonita né gostei vamos agora pro pó o pó gente era um caso muito sério que eu via muita gente falando do pó da playboy pó da playboy todo mundo amava o pó da playboy eu nunca que tinha comprado o pó da playboy apaixonei por aquele da ruby rose né da linha fios que eu comprei três potes já tô pra comprar outro e achei o da playboy e comprei eu comprei esse aqui o playboy pro foto microfinish powder esse daqui na cor 01 vamos lá né todo mundo fala que o da playboy é muito bom tirar aqui o acumulozinho que ficou de base corretivo deixa eu pegar aqui vamos ver a textura olha quando a gente pega no dedo parece que ele é um trigo né mas aí conforme a gente vai espalhando ele fica super levinho bora lá tacar no olho vamos lá tá soltando bem fácil no estilo dos pós fininhos olha só vou deixar ele assando aqui um pouquinho pra ver como é que ele vai se comportar enquanto isso eu vou fazer a minha sobrancelha e já volto com vocês usei aquela paletinha famosa de ruby rose que a minha já está bem acabadinha de tanto que eu uso e que a gente sabe que é de menos de 10 reais e é muito maravilhosa então vamos para os olhos para os olhos eu vou usar aquela paletinha que a gente começou e gente não sei muito bem o que eu vou fazer então acho que eu quero usar o máximo de cores possíveis aqui nesses olhinhos então vamos começar não sei por onde mas só vamos vou começar com esse tomzinho aqui mais clarinho abaixo da sobrancelha vamos ver pigmentação qual é a dele o iluminador a parte cintilante gente eu simplesmente amei tirar o excesso aqui de corretivo que ficou começar com esse tomzinho aqui mais clarinho no cantinho interno a gente dá uma limpadinha aqui e ver a pigmentação dela tem uma clarinha né dando batidinhas para acumular o produto ó vou fazer uma sequência aqui agora eu vou para esse tomzinho aqui que é um rosado meio queimado logo em seguida fazer uma coisinha assim mais mate olha só bem pigmentadinha também não é aquela coisa ó meu deus igual blush da my life mas tá bem bom vou voltar aqui com o branquinho uma escladinha agora mais pra cá eu vou passar o brinco em cima de tudo vou pra esse aqui ó pra esse marronzinho volto com o laranjinho de novo e novamente aqui na entradinha tudo isso com mais um pincel tá gente sem medo de seferir agora eu vou vim com o lado fofinho pra gente esfumar as bordinhas aqui pegar só um pouquinho do agora eu vou pegar um pouquinho deste brilhinho rosa aqui que o outro a gente já usou no rosto né e vou só dar umas leve batidinhas assim pra ficar um brilhozinho bem suave ó não marcar nada eu vou deixar aí o que vocês acharam? na parte de baixo eu vou usar esse cintilante aqui mais marronzinho dá um acabamentinho um marrom mais cintilante e unir aqui com a parte de cima e tu piscou o teu olho eu já voltei com o outro olho pronto e dá um delineado meu filho pra fazer essa perninha aqui foi luta porém né vamos tentar do outro lado eu comprei este delineador da Ruby Rose que é super hiper mega preto né então espera ele secar pra tu se tu quiser passar corretivo porque senão ele sai espalhando preto pra todo canto porque ele é muito preto ele vem com essa proteçãozinha aqui que eu achei super maria que eu vou deixar ela aqui eu vou fazer isso aqui e isso aqui porque eu já tenho um certo trauma com o delineador em gel eu comprei uma vez da Dala e ele simplesmente secou que não teve diluidor que ressuscitasse o bichinho coloquei diluidor mexi, 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 mexi porém ele não teve solução então esse aqui da Ruby Rose gente é muito molinho olha só de triscar ele já tá se derretendo por você então vamos lá tentar fazer aqui do outro lado vou começar aqui fininho dá um minuto isso vai ficar igual como sempre um sempre fica melhor do que o outro e enfim é a vida prometi não mexer muito pra não dar muito errado então vai ficar assim mesmo mas eu simplesmente amei este delineador eu tava usando o de canetinha também da Ruby Rose e eu falei vou testar em gel também foi 10 reais tá e eu gostei eu já tirei o excesso do pó então eu vou só intensificar aqui o condom né porque o blush tomou conta de tudo e eu vou usar o pó que eu falei eu tô toda cagada minha gente que é esse aqui da marca shines hashtag do seu jeito pó compacto mate esse aqui é na cor 4 que eu comprei pra minha mamis e vou testar aqui no rosto não sei se vai dar certo pra mim acho que também não mas ó e é um tonzinho também meio claro igual o da base mais caramelo do que chocolate beleza vamos pra máscara de cílios máscara de cílios eu tenho um da Avon trouxe essa aqui da Avon que é nessa vibe também de 10 e 15 reais que é essa Mega Blaster Crush eu trouxe uma também da Belly Angel aquela efeito boneca porém eu fui olhar e ela tá 20 reais atrás gente sabe que teve uma promoção por aqui e eu consegui comprar ela de 12 porém eu vou usar essa aqui da Avon tá eu falei que é de 10 a 15 ela tava 20 então eu vou usar essa daqui que é nessa vibe aí também mas eu posso trazer outro vídeo com mais maquiagens baratinhas se esse aqui tiver bastante visualização beleza a gente ama essa máscara ela tem uma cerdazinha que deixa os cílios bem penteadinhos e lá em cima olha só gostei vamos para o batom batom eu peguei esse aqui da Mahave ó que é nessa cor assim bem rosa choque esse aqui é na Fucsia Hard batom líquido mate com toque aveludado a gente vai combinar tem um rosinho bem sutil nos olhos vai fazer um rosa bem cheguei na boca hum hum gostinho de uva gostinho e cheiro de uva e cor de uva hum gente é muito fácil de aplicar realmente é muito macio gente eu amei esse batom acho que eu dei um pouquinho de errado aqui na boca mas enfim olha essa cor desse batom combinau até com as minhas florzinhas amei demais olha é bem macio é bem fofo sabe e seca mas não fica muito bom um toquezinho bem aveludado mesmo agora vamos usar a última bruma né pra gente dar um efeito glow final nesta pele vamos sacudir aqui olha só como que ela fica lindo maravilhosa vamos lá e esse foi o resultado da maquiagem o que vocês acharam com produtos de 10 reais gente perfeito maravilhoso o pó tá aqui super intacto a base ficou bem bonita na pele a sombra blush né gente não posso nem dizer a pigmentação disso daqui a sombra a paleta de sombras maravilhosa ela esfarela um pouquinho porém a pigmentação é muito boa serve tanto para os olhos como para o iluminador olha só esse iluminador como ficou lindo maravilhoso delineador da ruby rose super molinho é molhante fácil de manusear ele porém você tem que tomar um pouco de cuidado se encerrar tem que esperar ele secar porque senão ele borra tá batom também super confortável da mahave muito bom mesmo o que mais de falar rosinho de contorno é não foi bem o tom da minha pele mas ele é bem bom também esfarela bem pouco né tem um cheirinho de vó também muito bom pó da playboy também super aprovadíssimo o que mais o que mais as brumas gente olha não tinha que ficou tão determinado a gente vê os glitters naquela primeira que eu usei porém quando você coloca na pele ela não fica tão pá gostei e essa última também já dei uma secadinha ficou aqui super hidratada nem parece que eu passei uma montoeira de pó na cara amei vocês que acharam espero muito que vocês tenham gostado clica no gostei se inscreve no canal ativa o sininho me segue no instagram então é isso um super beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau